Olá, hoje nós vamos ver mais uma aula de Geografia. O meu nome é Andresa e hoje nós vamos para a nossa segunda aula do Ensino Fundamental. Hoje a gente vai estar trabalhando lado esquerdo e direito. E para começar isso, nós vamos começar com a musiquinha, que é direita e esquerda. Essa música que eu canto é Eliana. Então, vamos lá. Perna direita, perna esquerda. Vamos caminhar para frente e para trás. Nós vamos brincar. Para o lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para o lado, para o outro. Para lá e para cá. Braço direito, braço esquerdo. Para movimentar, para cima e para baixo. Nós vamos brincar. Para o lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para o lado, para o outro. Para lá e para cá. E agora a cabecinha. Vamos balançar. Para cima e para baixo. Vamos brincar. Para o lado, para o outro. Direita e esquerda. Vamos lá. Para o lado, para o outro. Para lá e para cá. Essa é uma musiquinha muito legal. Vocês podem escutar aí. Para a gente estar memorizando cada vez mais o nosso lado direito e esquerdo. E é muito simples de aprender. Quando a gente fala assim. Mão esquerda e mão direita. Muito fácil. Vamos escrever? Na minha mão direita, eu tenho dois pirulitos. E na minha mão esquerda, eu tenho chicletes e balas. Está vendo? Então, em cada mão, eu tenho doces. Certinho? Então, assim. Normalmente, o nosso braço direito é o braço que muitas pessoas escrevem. Então, você tem que pensar. Eu escrevo com o meu braço direito ou eu escrevo com o meu braço esquerdo? E isso pode ser uma ótima base para vocês memorizarem o nosso lado direito e esquerdo. Não é verdade? Agora, prestem bem atenção. Porque, quando eu falo assim, direita, esquerda, eu estou de frente para vocês. Mas, quando eu estou de costas para vocês, olha como muda. O pirulito fica do lado de cá e os chicletes ficam do lado de cá. Então, o que acontece? Agora, o meu braço direito está do lado de cá e o meu braço esquerdo está do lado de cá. Quando eu viro para vocês, o meu braço direito está do lado de cá e a chiclete está do lado de cá. Então, prestem bastante atenção para que lado vocês estão, tá bom? Então, no caso, se eu estou aqui e eu estou falando que esse daqui é o meu braço direito, se você estiver de frente para mim, esse daqui vai ser o seu lado esquerdo. Então, observem bastante para depois vocês não estarem confundindo, hein? Então, vamos todos nós agora. Todo mundo levantando agora o braço direito. Aí, muito bem. Agora, levanta o esquerdo. Aí, ó, vocês estão merecendo até doces hoje. Nós temos aqui João. Essa daqui é Melissa, sua amiguinha. E esse aqui é Tiago. E todos eles estão cantando uma música muito alegremente. Então, aqui nesse caso, João está no meio, certo? Vamos ver. Quem está do lado direito de João? Vamos observar? João está no meio, certo? Quem está do lado direito de João? O nosso lado direito não fica do lado de cá. Então, quem é que está do lado direito de João? É Melissa ou é Tiago? Ah, é Tiago. Por quê? Porque Tiago está do lado de cá. Então, lado de cá é lado direito. Quem está mesmo do lado esquerdo de João? O nosso braço esquerdo que eu ensinei para vocês é o de cá, não é isso? Isso. Então, quem está do lado esquerdo é a Melissa. Então, quem está do lado direito de João é Tiago. E quem está do lado esquerdo de João é Melissa. E assim, eles brincam alegremente. Vocês podem fazer isso com seus amiguinhos. Quando vocês estiverem lá juntos, vocês pensam assim, ó. Quem é o meu amiguinho que está do meu lado direito? E quem é o meu amiguinho que está do meu lado esquerdo? Então, prestem bastante atenção, hein? Agora vamos para a terceira pergunta. Muito fácil também, mas prestem atenção, hein? Melissa está levantando o braço direito ou esquerdo? Melissa é essa menininha aqui. Pode observar que quando ela está cantando, ela levanta este braço, que é esse daqui, que ela está levantando. Cantando lá. Esse braço aqui que Melissa está levantando é o braço direito ou esquerdo? Ah, muito bem. Esse braço aqui que Melissa está levantando é o braço esquerdo. Todo mundo levanta aí o braço esquerdo. Isso, muito bem. Pronto. E a nossa aula de hoje é isso. É direita e esquerda. Agora sim, vocês precisam treinar bastante aí em casa. Que na próxima aula, eu quero só ver quem foi que aprendeu qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo. Mas prestem bastante atenção. E quando vocês estiverem com os amiguinhos de vocês, perguntem para o amiguinho de vocês se ele sabe qual é o lado direito e esquerdo. É! Pois é. Hoje, na nossa aula, eu utilizei o livro da coleção Eu Gosto Mais e as imagens que eu peguei, eu peguei no Google Imagens. Então, quem quiser é só ir lá. Então, nossa aula vai finalizando realmente por aqui. Até a próxima aula e um beijão. Tchau, tchau.